E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu quero gravar mais um vídeo do Fifire E vai ser no modo clássico Com o Squad Tá bom? Deixa eu pegar todas as coisas Enquanto vocês já se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificação E dá o seu like e divulga Tá bom? Pra vocês Então vamos aqui ó Vamos jogar com o Squad E vamos lá Gente Não tem muito amigo meu online Nessa hora São 11h23 da tarde E Espero que eu vou só aqui Adicionar uma amiga minha Da minha própria O nome dela é IJB Tela Ah não, eu coloquei minha tela 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 Ó, não aparecem São drogas que aparecem, não é? Deu uma passada Deu casar aqui e não sei como chegar lá Gente, não deu certo com a Squad Com a Squad Que diz que só pode entrar com um jogador no jogo Mas o final de eu morro É que eu já não sei Quem tem primeiro lugar aqui? Quem tem primeiro lugar aqui? Essa menina aqui é com alguém Bola calda Que não quer correr lá Faltar ele na passada Olha, ela fica aqui ó Como é ó Olha Olha A gente fica de sorrindo todo mundo Então Se eu andava caindo Eu não sei nem qual é o mapa Gente, que eu tava jogando o mapa É no... Bermuda parece Eu acho que é o Bermuda Que foi o nome dele mesmo E eu quero cair em observatório Eu já fico Eu não sei que é o mapa Em todas as coisas Em outras coisas Tem que pra você ter um projeto Eu tenho que ser um projeto Eu tenho que ser um projeto Eu tenho que ser um projeto Agora que eu te amo Sim Eu tenho que ser um projeto Ai, era pra ter ido lá pra mim Ai, eu tô de novo Ai, eu tô de novo Ai, eu tô de novo Ai, peraí, peraí Caiu muita gente Caiu muita gente, sério Cara, caiu muita gente, eu não sei pra onde eu vou Deu merda Ai, se eu encontrar as flama, eu não arrumo aqui Não, quando eu tenho a sensação, aqui, P40 Não tem 40 também Pô, não chega Sério, caiu muita gente aqui, junto comigo A próxima zona vai fechar bem aqui Deixa eu pegar as coisas Algumela Ai, tem gente tretando ali Esquece um hidrópole aqui perto Vou poder colar Tem mais um, tô com arma de mira, gente Se eu tiver Sei lá que é Pixie lá Deixa eu me pegar Não é pio aqui, sei lá Gente, eu vou pra aquela casa ali, ó Se eu tiver Se eu tiver Pessoas vives Mira Não, não é pio aqui Não é pio aqui, eu dei ela, mas Eu escolhi a cor dela assim Outra p40 Eu puxava de p, gente P40 É p40 Mas não é pio aqui Mas é MP40 Rapidamente correndo Ai, que arma Gente, eu odeio essa Essa é a lindelicórdia Ai, tô mentindo Esse aqui é o próprio prato Onde tá com a cidade 15 pessoas vivas, nossa senhora O drone O drone Tem gente que diz que dá pra tirar do drone Ai, olha o que eu peguei Claro que eu quero achar Aqui no pé E produzimos o drone Capacete Gente, olha isso Dá pra ver as bombas aqui Olha E eu tô bem aqui no canto dela Deixa eu sair aqui Que ela já achara que pode tirar do drone Gente, eu não tô tomando tiro não, tá? A luz agora tá fechando Dá pra ver por aqui Gente, eu não sei se eu desço pra Pra olhar pra aquela cidade ali, ó Tem 12 vivos Deixa eu ficar nessa casa, gente Aqui, ó Nessa escondida aqui E falando com vocês E aí E aí Nem Se Gente, fui eu Pra aparecer aqui do nada Tá na gravação aí E tem gente ali, ó Mãe, não sei o que é não Olha a zona A gente vai ver ali Tem uma janela aqui Desse lado, se tiver, ser bom Fica só aqui nessa casa Aqui, mas tudo pouco Mas eu acho que eu quero subir Oh Deixa eu escutar aqui Vou me ensinar Pra mim, tá, até me tiro Vamos lá, gente Minha, eu sou ela Tem cada 12%, então eu vou ter que parar de gravar Depois eu gravo mais pra você, então Um beijo e tchau